Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, a justiça obrigou o Facebook a pagar 10 mil reais para todo usuário que teve aí dados vazados Então se você de repente quiser ir atrás disso, existe uma probabilidade muito, muito grande mesmo de você conseguir Então vamos comentar sobre esse assunto e já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações Deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante, de verdade E aqui na descrição o primeiro link vai ser referente ao treinamento que eu desenvolvi Que ele te ensina a fazer dinheiro com Bitcoin, criptomoedas, utilizando renda passiva e também trade, tá certo? Então dito isso, vamos comentar aqui a respeito da notícia em questão Então olha isso aqui Todos os cerca de 29 milhões de usuários brasileiros do Facebook Agora podem, agora parte da meta Podem ganhar até 10 mil reais de indenização por terem seus dados pessoais violados em incidentes ocorridos com a rede social entre 2018 e 2019 O pagamento foi determinado em sentença proferida pela 29ª Vara Civil de Belo Horizonte E o processo foi movido pelo Instituto de Defesa Coletiva Que alegou que os incidentes de vazamento de dados envolveram a exposição de informações pessoais sensíveis de milhões de usuários Como nomes completos, número de telefone, e-mails, data de nascimento, religião, gênero Além disso, a rede social permitiu vazamento de informações de quase 540 milhões de pessoas Por meio de um sistema de importação de contatos Os processos legais mencionam ainda violações de segurança envolvendo outras plataformas da meta Como o WhatsApp e o Messenger Vulnerabilidades do WhatsApp permitiram infecção de telefones de usuários com malware para roubo de dados Já no Messenger foram realizadas transcrições de conversas por funcionários da empresa Que deveriam ser privadas e foram acessadas sem consentimento dos usuários Bom, é que a matéria segue dando maiores detalhes aí Então parece que foi algo, parece não né, foi algo de 5 mil 5 mil reais, então o valor de organização para cada consumidor são de 5 mil A cada ação civil, a civil, pública, ou seja, 5 mil para a ação contra o Facebook E outros 5 referente ao WhatsApp, tá E como assim, não tem como saber exatamente quais foram os usuários lesados Basta você comprovar que você teve conta entre 2018 e 2019 E entrando com o pedido, você meio que automaticamente já conseguiria receber aí essa indenização Então, é claro que você vai ter que correr atrás de um advogado para resolver isso Você vai ter que entender um pouquinho melhor essa questão Mas em tese é isso, né Agora, sinceramente, eu não sei se... Tem os dois lados aí da questão, né Isso eu digo porque O Facebook, ele obviamente não vazou de forma intencional Essas informações Outro ponto é que a pessoa também, ela sabe que isso poderia acontecer Só que a gente também coloca na balança Poxa, o Facebook, ele poderia não ter certos dados armazenados, né Ele poderia dar o direito da pessoa, só pôr o nome dela lá e acabou Nem mais nenhuma informação E certas coisas, é meio que obrigatório que você coloque na rede social Então, em tese aí, eu não vou falar que a culpa é inteiramente da meta, né E na verdade, a culpa dela é uma fração bem pequena Eu não acho justo isso que está acontecendo com a meta Ela não quis vazar as informações E meio que qualquer rede social está... Qualquer rede social está... Tem essa possibilidade disso acontecer A Receita Federal também já vazou dados dos brasileiros mais de uma vez Já tiveram alguns vazamentos aí Vazamentos bem grandes, inclusive Outros órgãos governamentais também tiveram vazamentos bem grandes E não é assim que a situação foi tratada, né Então, fica aí a história de dois pesos, duas medidas Eu nunca processei ninguém na vida Não tenho intuito de processar ninguém Minha filosofia de vida é outra E aí, o que você acha? Você vai correr atrás desses 10 mil aí? Ou você acha melhor deixar isso quieto? Não seria justo? Coloca aí nos comentários